Bom dia mais uma vez e hoje começando mais um vlog toda bagunçada que eu acabei de acordar e eu já vim aqui diretamente falar para vocês para vocês verem a minha realidade é assim sabe desse jeito bagunçado eu acordo hoje eu tenho cabelo para fazer eu tenho unha para fazer queijo para cortar comida limpeza de fogão cama eu tenho muita coisa para fazer aqui gente muita coisa para preparar talvez o miguel de uma passadinha aqui hoje eu não sei aí muita coisa para poder resolver vocês vão comer tudo comigo quero desejar um bom dia vocês um dia muito abençoado então bora lá tá um beijo é só ficar tudo assim para facilitar e colocar dentro do triturador do mix né se colocar muito pedaçudo ele não consegue bater eu vou encaixar aqui ó como fica tudo batidinho aí eu só coloco uma vasilha e já fica pronto para fazer lanche fazer um misto quente e rende muito mais ó os pedacinhos de mata que eu coloquei rendeu isso tudo para arranhar o mix eu tiro com a espátula o resíduo e agora vou continuar batendo aí eu vou aproveitar um pouco desse queijo que tá cortadinho já para fazer uns pastéis sabe para lanchar daqui a pouquinho aí eu já aproveito vou picar um pouquinho menor para botar um pastel e o resto eu vou continuar aqui tritorando para congelar fazer um lanche como eu já falei para vocês facilita muito olha só a quantidade de potes de queijo que me renderam três potes bem cheios fora a quantidade que eu usei nos pastéis os que eu triturei foram esses daqui agora vou guardar dois potes para congelar e um vou deixar na parte de baixo da geladeira para o uso da semana então vale super a pena se você puder investir você usa muito queijo lancha muito é bem mais vantajoso você comprar assim que dura gente dura muito tempo aqui tem vez que dura mais de um mês entendeu e fica super fresquinho quando você desce do congelador eu super prefiro fazer assim sabe aí eu vou guardar lá agora vou continuar preparando aqui as outras coisas voltei já acabei de tomar um banho eu preciso resolver algumas coisas então eu vou ali no condomínio aqui embaixo também precisa o mercado comprar algo necessário e para isso eu vou dar um jeitinho no cabelo eu lavei meu cabelo ontem à noite e eu preciso dar um jeitinho nele né porque ninguém merece na rua assim bagunçado então aquele vá pute vupte que a gente não tá podendo andar muito só que eu tenho essas pendências para poder resolver aí quando eu voltar eu arrumo a casa faço comida adianto tudo que eu puder adiantar por hoje aí eu vou falar pra vocês sobre essa escova aqui olha maravilhosa ela é da britânia escova secadora soft e eu tenho comprar eu comprei ela e foi o melhor investimento que eu fiz eu paguei se eu não me engano cento e não sei se foi cento acho que foi cento e cinquenta reais que eu paguei nela olha ela é bem grandona é um pouquinho bruta mas ela não é pesada ela tem três rotatividades aqui ó que é o quente o frio e o forte se eu não me engano ela não é rotativa você mesmo faz os movimentos só que tem adiantado muito eu tenho muito tempo que eu uso um secador de cabelo nem mesmo a prancha eu permaneço só com ela ainda mais com esse calor né eu permaneço só com ela e toda hora de uma passadinha fica super tranquilo ela tem um pouco a gente que ela tem um pouquinho e a gente que eu uso um eu não me engano eu não me engano eu não me engano eu não me engano Transcrição e Legendas Pedro Negri Acabei, 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 acabei Gente, é sério, acabei de fazer o cabelo, acho que tem 10 minutos que eu tô preparando o cabelo aqui, rapidinho Olha, ele tá meio ressecado, sabe? Porque eu não fiz massagem, não fiz tratamento de massagem dessa vez Eu só lavei com shampoo e condicionador mesmo Mas mesmo assim, ó, já analisou bastante Aí eu vou passar um reparadorzinho de pontas aqui pra dar uma disfarçada E vou lá resolver as coisas que eu tenho que resolver Depois eu tenho que fazer minhas unhas também Só que faço, aí eu vou dar um jeitinho nas unhas, arrumar a casa E é isso tudo E daqui a pouco eu volto de novo Eu esqueci que eu vou tirar minha cara de mal-assombrado Eu vou dar uma passadinha aqui de lápis rapidinho Uma coisa básica, sabe? Tô afim de me maquiar, não? Aí eu vou passar um pozinho aqui Pra tirar o brilho, a oleosidade Aí meus cílios já são grandes, sabe? Mas eu gosto de ficar parecendo um travequinho Aí eu passo mais Se for pra causar, vão causar direito E um batomzinho, né, de leve Acho que dá pra disfarçar, né? Pronto Vou só passar um óleozinho e tô pronta pra ir pra rua Fui Aí eu venho nessas sessões Não posso ver um pote que eu quero levar Olha isso Tudo fechado em Niterói Aí a gente vem no Guanabara pra comprar coisa E acaba querendo levar pote Eu mereço R$17,90 Então, gente Acabei de chegar agora da rua É... Eu aproveitei pra comprar um ventilador Que eu tava precisando aqui pra sala Porque tá muito calor Como nós tiramos o ventilador de teto Pra colocar a luminária Ficou bem abafado aqui Então Vamos lá pra comprar um ventilador de chão E... Eu também acabei pegando o Miguel Né? Porque Ele vem pra cá às vezes Ou no final de semana E deixa eu explicar pra vocês o que acontece O Miguel não é meu filho, né? Como eu já deixei claro aqui Ele é meu enteado Sendo que Quando eu resolvi Casar com o pai dele Ficar com o pai dele Juntar e etc e tal É... O Miguel ainda estava pra nascer Porque era... O Miguel foi um fruto de um relacionamento Que já havia acabado E a gente acabou se conhecendo Ficamos juntos Então eu tenho o Miguel Eu cuido do Miguel Desde quando ele nasceu Né? Entre aspas Que foi quando Nos primeiros dias Depois que ele nasceu e tal Nos primeiros meses Ele começou a ter contato comigo Então eu cuido dele Desde esse tempo Só que A família dele É... É problemática Eu não quero ficar falando Sobre isso aqui Mas assim Pra evitar Qualquer problema Eu e meu esposo Decidimos a não ficar Mostrando o Miguel Porque o meu canal Ele pode ser denunciado Entendeu? Por alguém na família dele Inclusive Na parte da mãe dele Enfim Então eu não vou ficar Mostrando o Miguel aqui É... Eu vou sim falar Sobre as coisas dele Mostrar fazendo a comidinha dele Cortando as frutas Isso sim eu posso mostrar pra vocês Ou então Vocês vão ouvir a voz dele Começando comigo Mas nada que mostre O rostinho dele É... As características dele Entendeu? Talvez quando ele crescer Possa ser um pouco diferente Mas por enquanto Realmente não tem como Aí pra evitar esses problemas Vocês vão acostumar não ver Nada sobre o Miguel por aqui Meu esposo Ele quase não aparece Que ele não gosta Quando eu filmo ele Ele aparece Tipo obrigatoriamente Porque ele tá ajudando O André Fazendo alguma coisa Mas ele não gosta de aparecer Ele já pediu Que ele não quer ficar Participando do canal É... Não é que ele seja Antipático, tá? Ele é muito gente boa Muita gente fina Mas ele não gosta Dessas coisas Esse é o centro Das atenções Eu já sou extravagante Eu não ligo pra nada disso E é isso Ah, eu vou falar com vocês também Sobre a questão aqui Das opiniões da sala Vocês têm dado muitas opiniões Aqui no... Nos comentários E eu vou explicar pra vocês Mais ou menos O que que acontece Não tem como eu fazer De alguma forma Das opiniões que vocês têm dado Aqui não tem espaço pra isso Tá? Eu vou explicar pra vocês agora Calma aí rapidinho Essa aqui É toda a visão da sala Tá? Que vocês conseguem visualizar Sendo que Por vídeo Ou por foto Parece que é tudo amplo Tudo grande Mas eu perco muito espaço Por causa dessa parede Desse muro Eu perco muito espaço Por causa daquela parede ali Que tem um buraco Entendeu? E por causa da porta Vocês vão entender mais ou menos Geralmente vocês falam Que eu vou colocar Aquele bufê Do lado de cá Aonde vai ficar a mesa Mas não tem espaço pra isso Tá? E geralmente vocês falam Pra colocar o rec Na parede da janela Mas não cabe Por causa da janela Eu vou mostrar de perto aqui Pra vocês conseguirem entender melhor Esse painel aqui Ele não cabe Naquela parede ali Por causa dessa janela Então não adianta eu botar Essa televisão Com esse painel E esse rec Naquela parede ali Porque esse espaço Que tem aqui Tá vendo? Ele não cabe Por causa dessa janela Esse bufê aqui Ele não cabe Nesse pedaço aqui Não dá gente Não dá aqui Eu já medi E eu não posso chegar O sofá pra lá Porque quando a porta abre Já bate diretamente no sofá Entendeu? Sobra um espacinho desse tamanho Então não cabe Aqui nesse pedaço Pra vocês compreenderem melhor Virando pra cá Esse muro aqui Não dá pra colocar Esse aparador Porque ele vai ficar Muito rente A entrada da cozinha E não vai sobrar espaço nenhum Pra eu colocar a mesa Que eu pretendo Entendeu? Então não dá Vou abrir essa porta aqui Pra vocês verem O espacinho que sobra Ó Abri a porta E olha ali Onde a porta está batendo Sobrou esse pedacinho aqui Entendeu? E esse pedacinho É onde eu pretendo Colocar uma planta Onde eu pretendo Colocar talvez Uma luminária Algum detalhe aqui Então eu não quero chegar O sofá muito pra cá Pra ficar grudado na porta Esse painel E essa TV Eles estão centralizados Nessa parede Porque ali tem a fiação E o cabeamento Pra fornecer a imagem Aqui não tem TV aberta Então eu não consigo Eu não posso Puxar um cabo dali Pra cá Pra colocar a TV aqui Caso desce Que coisa que não dá Como eu sei que vocês vão me perguntar Esse rack Ele tem 1,80m 1,80m De comprimento Aquela parede ali Até essa janela Tem 1,60m Então de 1,60m Pra 1,80m Não cabe Esse rack aqui Ele só tinha desse tamanho Ou se mandasse fazer maior Teria que mandar encomendar Sairia muito mais caro E assim Eu não estava achando De um modelo Que me agradasse Como eu já encontrei Esse pronto Eu trouxe ele assim mesmo Quando eu fui verificar as medidas É permitido uma televisão De 75 polegadas Porque a minha televisão É de 75 polegadas Sendo que Como vocês sempre comentam O painel ficou sumido Mas na verdade Eu não acho que ele está sumido assim Ó Vocês conseguem visualizar Que o painel está ali atrás Até por causa desse pedaço branco Ele não está sobressaindo Tanto na parede Mas se vocês visualizarem aqui Tá vendo O painel Ele está maior Tanto dos dois lados Quanto em cima Da televisão Sobre pendurar a parede A televisão direto na parede Eu não acho legal Eu não acho que fica bonito E eu não pretendo colocar papel de parede Nessa 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 parede aqui Então eu não acho que vai ficar legal Aí eu optei por deixar assim mesmo Eu não acho que ficou feio Meu esposo também gostou bastante Assim Realmente Se fosse um pouquinho maior Mais largo pra cá Sobressaria Sobressaria Sobressairia Mais Porém Como a gente não encontrou Só por encomenda Mandando fazer o maior Eu creio que Eu vou ficar com esse mesmo Por um bom tempo Tá Aí optamos por deixar A televisão com os pés Mesmo Sem alterar isso Aí colocamos uma decoração Simplesinha ali embaixo Que a branca também Quase não sobressaiu Mas tá bem discreto Ali é o aparelho Da Sky Então tá tudo certo Sem muito Muitos detalhes Porque depois eu vou alterando As outras coisas Eu vou Modificando algumas coisas aqui Só que eu tenho que esperar Essa Quarentena passar Por conta dessa parede aqui Que é a parede do buraco Deixa eu chegar pra trás Ó Essa é a parede do buraco Tá vendo? Esse pedacinho aqui Não cabe o aparador Aqui onde eu tô Mostrando pra vocês Esse pedaço não cabe o aparador Aí vocês deram uma dica De eu fazer o que? Eu botar o sofá Aqui Com aquele buffet Atrás do sofá E a televisão pra lá Gente Sem condições Porque o buffet Ele vai ficar batendo aqui Entendeu? Então eu vou ter que dar a volta De lá Pra poder entrar Aqui na cozinha Não tem como É... Sem contar que a televisão Não pode ficar lá E eu não posso deixar a televisão Próxima do sofá A televisão é muito grande E ela precisa de um espaço Pra poder enxergar Porque senão Isso atrapalha até as vistas Entendeu? Não tem como Então essa foi uma forma Uma melhor forma De a gente conseguir fazer Pra que tenha Esse espaço aqui Pra as pessoas Ficarem à vontade As pessoas que chegarem E ficarem no chão Ficarem à vontade Sentarem Eu vou colocar um puffzinho aqui Também o espaço Pro Miguel brincar O espaço Que a gente bota um colchão E deita aqui Pra ver um filme Se quiser E ficar mais à vontade Então Eu quero agradecer a vocês A cada comentário Cada ideia de vocês Às vezes eu leio Cada ideia que eu falo Nossa, ficaria muito top Aí quando eu vou medir Não dá Entendeu? Então assim Por a questão do apartamento Eu não posso mudar a planta Do apartamento Então eu não posso Fechar aquela parede Definitivamente Ou abrir aquela parede Pra fazer um corredor Eu não posso Botar fiação por fora Também não é permitido Assim Esse apartamento aqui Ele é alugado Entendeu? Mas com possibilidade de compra Então por enquanto Ele não é meu Enquanto ele não for meu Eu não posso modificar nada Que seja assim De forma que Que troque a planta Do apartamento Entendeu? Imobiliária é uma coisa Muito complicada Imobiliária fica em cima de você Então realmente Eu não posso Eu posso decorar Do jeito que eu quiser Eu posso Fazer o que eu quiser Aqui Pra uma plananeira Mas Eu não posso Fazer nenhum tipo De obra Pra poder eu conseguir Sobrar mais espaço Ganhar mais parede Infelizmente Eu não posso E quando eu vim pra cá Nós imaginávamos Eu e meu esposo Que daria pra montar Um circo aqui dentro Porque realmente Por foto Por vídeo Fica muito grande Mas não dá Eu canso de falar Não dá Não dá Não dá Mas é pra vocês Me entenderem Que não é por uma vontade Não é por querer Escutar opiniões De vocês Mas assim A minha mãe também Vem aqui e me ajudou E essa foi a melhor forma Que a gente conseguiu Localizar Pra que a sala Ficasse muito aconchegante Entendeu Então eu queria que vocês Compreendesse Continuem me dando Dicas de cozinha De sala De decoração Ah, aquele porfê Ficaria muito legal Aquela planta ali Ficaria muito show Mas assim Realmente Deu mudar O rec dali Eu não posso Porque a minha instalação É toda feita ali E do porfê E o aparador Trocar eles de lugar O espaço não dá Medindo Não coube De jeito nenhum Tá bom? Eu queria que vocês Compreendesse isso Agora eu vou ali Pra cozinha Pra poder agilizar Algumas coisas Aí eu comprei Uma manga Pra poder fazer Um suco pra ele aqui E eu vou botar O macarrãozinho dele Pra cozinhar A comida dele A gente tem que ser Separada Porque Ele é alérgico A lactose Clorante Tudo isso Aí eu já faço Tá vendo Já deixo aqui Já separadinho O feijãozinho dele Aqui tá o peixinho E aqui eu tô fazendo Agora o macarrãozinho Eu vou cortar Essa manga Pra fazer um suco natural Aí quando eu chego Eu sempre lavo Já lavei Mas eu vou lavar Com o meu Que ficou aqui em cima Meu liquidificador ainda é velhinho Eu não tenho esse liquidificador bonitão O pessoal do Instagram Quem não sabe de vida Eu acho a coisa mais mina Mas eu ainda não tenho dele não Um dia dois proverá A água já tá fervendo Aí eu coloco assim ó Uma mãozinha de macarrão Pra cozinhar Sabe Uma mãozinha bem cheia Aí eu vou colocar um pouquinho de sal E vou deixar aqui cozinhando pra ele Porque isso daqui acaba rendendo muito É só pro almoço e pra janta Então ele cresce Eu coloco sempre Um ovinho Um brócolis Uma verdura picadinha junto E acaba dando bastante comida Já descasquei as duas mangas Me rendeu essa quantidade aqui E eu aproveitei também Pra lavar as uvas Ó Eu já deixo meus potinhos Já tudo separadinho Assim ó Aí toda hora Só abrir ali e comer Tô com fome Como uva Entendeu Essa aqui geralmente É sempre mais gostosa Mais docinha E já deixo assim ó Tudo lavadinho Separadinho É só abrir e comer Não precisa ficar tirando o cacho Lavando toda hora Eu vou bater o suco aqui rapidinho agora Eu não bato o suco com o açúcar Eu deixo ele natural mesmo Eu preciso até beber assim E até mesmo Fazer um legal também Eu evito usar muito açúcar com ele Só uso quando é mesmo açúcar Mascalo Açúcar normal Eu tô evitando bastante Ó Bem grosso Hum O cheiro tá maravilhoso Aí agora eu vou Dar uma coadinha Colocar só um pouquinho mais de água Pra não ficar tão grosso assim E vou passar pra já Ai gente Acabei de comer agora Não sei Comida anônica Com sucrilhos Ai onde já se pode Ai já dei o almoço ao Miguel Ele já comeu Agora eu botei ele lá na sala Pra ver o desenho E Vê se dorme um pouco E eu tô cheia de coisa Pra fazer ainda Tem que limpar a cozinha Do almoço Tem que Limpar o quarto Trocar as roupas de cama Ó Tá tudo bagunçado Tá vendo Aí É isso Ainda não consegui fazer Minhas unhas Vai dar tudo certo Né Até o final do dia Eu tenho que concluir Tudo isso aí Aí eu vou mostrar Pra vocês também A Minha sapateira Como que eu organizei Os sapatos aqui Por enquanto Que eu não tenho a sapateira Porque tem móveis Que eu não posso comprar Por agora Né Eu tenho que dar preferência Pro guarda roupa Que eu ainda não tenho Pra ver o espaço Que vai sobrar E você ainda conseguiu Outrar aquela sapateira De parede Sabe Que tem um espelho E tudo mais Que eu acho bem linda Pra fazer essas modificações E Eu também troquei Já coloquei A televisão já presa Na parede do quarto Sendo que a parede Não tá decorada Eu vou mostrar pra vocês Calma aí Ó Já colocamos a televisão Do quarto na parede Presa Aí ali no corredor Colocamos aquele quadro E a televisão Acabou ficando virada Pra frente da cama Aí essa parede aqui Eu vou decorar ainda Com alguma coisa Eu vou botar Uma prateleirinha Pretendo botar talvez Um papel de parede Mas isso é tudo Com o tempo Porque ali ainda Não dá pra comprar agora Eu também não tô Com o dinheiro sobrando Pra isso Eu vou dar prioridade Ao que eu preciso comprar Aí ali tem uns dois quadrinhos Que eu preciso colocar Aqui na cabeceira da cama E é isso Ali é a janela Tá vendo? A janela que vai lá pra fora Bate um ventinho Bem gostoso E com o tempo A gente vai organizando As coisas As cabeceiras da cama Estão aqui no chão São essas placas aqui É as mesmas placas Que minha mãe usava No quarto dela Vocês já viram lá No canal dela Eu vou usar Só que eu preciso comprar As fitas Pra poder colar Sabe? Tem que colocar umas fitas Aqui pra colar Lá na parede E na Leroy Merlin Ela tava 59 reais Um rolinho assim De dois metros Que não dá pra nada Então eu vou aguardar Pra eu comprar Numa outra loja Que deve tá mais em conta E essas daqui Que eu vou colocar Ali na cabeceira da cama Aí esse aqui É o meu puff Que eu falei Ele é de Corino Que fala isso aqui Eu acho que é Corino, né? Ó Ele é bem espaçoso É do tamanho da cama Mas fica aqui na frente mesmo Aí pra organizar Meus sapatos Eu tenho que colocar nele Aí deixa eu mostrar Pra vocês Como que eu faço Ó Aí aqui eu coloquei Todas as jasteirinhas É Sandálias de dedo Aí tem as sandálias Que eu uso Algumas sandálias Que é pra quando visita Vem usar de um de casa Aí aqui tem outras também Outros modelinhos Aqui ficam as sapatilhas Minhas sapatilhas E aqui ficam os saltos enfiados Porque eu não tenho espaço Pra colocar eles deitados Aí aqui eu coloco Os tênis do meu marido Eu já lavo Já deixo tudo bonitinho aqui Aí ficam todos em pés Aí essa é a forma Que eu tô achando De organizar por enquanto Provisoriamente Até ver o que eu vou fazer Se eu vou comprar Aquelas sapateiras de parede Ou não Aí eu sempre tiro Uma vez ao mês Eu tiro Limpo E encaixo tudo certinho De novo Lavo os sapatos Que tem que lavar Aí fica organizado A gente vai manter Aí agora eu vou fazer Aqui a manutenção Diária Vou trocar roupa De cama Vou dar uma limpeza Básica aqui Porque eu já dei faxina Essa semana Então é só Aquela manutenção Mesmo de sexta-feira E vou posicionar A câmera aqui Pra vocês me acompanharem Um pouquinho Tá? Aí conforme for Eu vou dando alguma dica Paro, falo um pouquinho Pra também não falar demais Que se deixar Eu fico o dia todo Aqui só de blá 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 Então bora lá Eu vou dar uma limpeza Dança long Side by side Can't believe That he is mine We just do What we do My love My love My heart is beating Even faster Faster He got me feeling like I'm ready for anything You can make go Oh, my love My love My love You got me feeling like I'm ready for anything You can make go Oh, my love My love My love He make me feel like Oh, my love The type of fire E como nesse canto aqui Já tá limpinho E eu preciso guardar as placas Até que eu colhe Eu vou posicionar todas elas ali Aí vai ficar ocupando esse espaço Por enquanto, né? Até a gente comprar a fita De uma outra loja Eu vou precisar bastante de fita Pra poder pendurar essa Essa cabeceira aqui E na Leroy Eu tava com poucas opções E só tinha de dois metros Por sessenta reais Cinquenta e poucos Aí não compensa muito não Vou aguardar mais um pouquinho E pra quem fala que apartamento não suja Olha só essa sujeira Que eu acabei de juntar aqui Cinco quilos de cabelo meu O resto é tudo poeira Que entra pela janela Olha só Aí agora que tá tudo limpinho Eu vou intercalar As roupas de cama Entre esse rosinha Cinza e branco É o que eu tenho Eu não tenho roupa de cama Quase praticamente Eu vou usar essa coisa aqui mesmo Eu espero que fique bom E aí O que é isso? E pra deixar a cama bem cheirosa Eu coloco o confort aqui dentro Desse borrifadorzinho Dou uma misturadinha com água pra ele não ficar tão grosso E manchar a roupa de cama E sair borrifando Aí durante o dia sempre dou uma espirradinha Fica sempre muito cheiroso Aí você bota nos travesseiros, nas almofadas E eu também borrifo nas cortinas Que aí mantém tudo bem cheirosinho Durante um bom tempo E aí 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 Agora que eu acabei Eu vou tomar um banho Já tá tudo limpinho Tudo plim por aqui Bem cheirosinha a casa Pra poder passar o final de semana E eu vou tomar um banhozinho aqui Pra eu agora tentar Dar uma pintadinha aqui na minha unha Tá bom? Fazer um lanchinho Preparar um lanchinho aqui E aí 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 Obrigado.